Bem-vindo ao canal Padão A Play, quem fala com vocês é o Padão e estamos aqui de volta com GTA Vice City E é o seguinte, vamos ver aqui, cadê o mapinha? Temos aqui mudança de roupa, não é isso que ele falou aqui? Cadê a mudança de roupa aqui? Ah, tem o zoom aqui, cara Cara, esse mapa era muito sensacional, né? Vamos lá, vamos seguir as missões aqui, vamos continuar Eu já desliguei o rádio e vamos tentar ver se a gente não pega bug, né? Desculpa, galera, foi uma piada sem segundas intenções, zoinho Que isso, cara? Que isso? É o Tron? Você viu como o cara fez a curva, a mulher fez a curva ali no carro? Irmão, a curva é quadrada Ah, aqui dá pra ir pra lá, vamos passar por aqui, vamos passar por aqui Vamos ali que eu tenho que pegar uma roupinha aqui, pelo que eu entendi Estamos seguindo aqui, galera, GTA Vice City Por que esses bonecos estão tão rápidos, cara? Tá esquisito isso, né? Mas será que é bug ou briga no beco? Vamos lá Ah, bom, espero que vocês tenham um bom tempo, porque eu vou sair da minha mente com a worry aqui O que você descobriu? Que há mais criminosos aqui do que na prisão Nós precisamos de uma luta de rua Ok, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Ah, eu tenho! Ok, tem esse slime, algum tipo de música industrial slimeball Ele vai no nome de Kent Paul De qualquer forma, ele tem o nosso nariz Então, o que ele tem o nariz de toda a maioria do Vice City Que se alguém conhece o quebra de 20 keys de Coke É esse cara, ok? Ele sempre está na Malibu Eu vou pagar ele um visito Vá para a boate de Malibu e encontre o Kent Paul Então, parece que temos que ir lá encontrar o Kent Paul Por que, cara, que esse boneco está tão rápido? Ele era assim? Ele não era assim? Já ligou aqui o... Esses carros estão mais rápidos... Ele era assim, galera, não, sem zoeira, eu não lembro disso Eu não lembro desse carro ser tão rápido Ele está esquisito, esse carro, mas tudo bem As pessoas estão correndo mais esquisitas também Deve ser o processador em memória, né? Deve ser Eita! Estou dirigindo igual um... Um apreula Sai da rua, cara! Parece que atropelei o cara Está louco Mas já vamos chegar lá no boate Para tirar uma satisfação com o malandro Desculpa! Bati no carro da polícia Se era no GTA V Eu estaria lascado Ah, tudo acontece nessa... Aqui Vamos parar o carro aqui Tudo acontece aqui Já lembrei Estou começando a lembrar do jogo Onde está você? Onde está você? Eu tenho um homem como você For ages, mano Você sabe quem eu sou? Eu estou procurando algum inglês, cara Ken Paul Ken Paul, mano? Eu sou o governo, Andy Eu sou tudo que você quiser Eu vou te dar uma coisa, filha Não se preocupe com a coisa, mano Você está perdido, cara Oi, 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 oi Oi, oi Você é Ken Paul? Eu sou a amigo de Rosenberg Rosenberg? Oh, esse ambulância chaser Esse cara poderia defender um homem inocente All the way to death row Gets another drink, bruv? Everybody's a comedian Listen to me Eu estou perdendo 20 keys And a lot of cash Trust, mate É um jogo de mugs O que você sabe Oi, oi O que eu estava falando foi Que tem algum chef-cum-trumpet-shifter Que deals a kitchen Of Hotel and Ocean Drive Ele está se tornando muito feliz Com ele Você pode ir e ver I will And I'll be seeing you around That's why go walk away you mug I know you spark out Give me a drink And where's that slut? Muito bem Vamos ter que agora Achar o cozinheiro E Ocean Drive Vamos lá O cozinheiro está lá Naquele ponto amarelo A gente consegue cortar aqui Acho que vou ter que trocar de carro Cara, esse carro está muito esquisito Vamos lá pegar o cozinheiro Eita, porque eu estou batendo nos poches Cara, estou muito ruim de roda Assim, desse jeito É tão ruim É possível Não, vamos pegar o cozinheiro por aqui Vamos seguir o GPS Cara, esse jogo está muito esquisito Assim, ó Eu não estou indo na onda da galera Que fica falando mal do jogo não Porque eu não sigo O que a galera fala não Eu vejo pelos meus olhos Sacou? Mas assim, está esquisito Cara Olha só O que é isso? Está muito esquisito Eu achei o cozinheiro Opa Conseguiu o celular do cozinheiro Opa Nós estamos em uma cidade estranha. Nós precisamos nos acompanhar. Minha parte está bem, irmão. Beleza sobre isso. Aqui, pegue isso. Segue-me. Uma coisa que você tem que perceber sobre esta cidade. Você tem que passar. Eu ia falar exatamente isso. Que vinha três cozinheiros ali. Eu preferi não eliminar nenhum deles. Vamos lá, Armonation. Vamos para a Armonation então. Que é o que ele pediu. Isso, cara. Você é da rua. Estou sendo perseguida. Tem uma estrela. Como estou sendo perseguida? Teve atropelamento aqui. Estou sendo perseguida. Eu não fiz nada. O que é isso? Não aconteceu nada demais. Vamos lá, Armonation. Mesmo na contramão. Opa. Saiu o lance da polícia ali. Show. Pare no marcador rosa para ver as armas à vendas. Ou selecione. Beleza. Ah, igual no GTA V. Se eu for comprar. Beleza. Aperta o B. Ok, deixa comigo. Outro tipo diferente de armas. Ok. Então vamos até o hotel então. Já sei o que tem que fazer. Deixa eu passar para o meu lado da calçada. Para o meu lado da rua, quer dizer. E vamos até o hotel. Deve ter que deixar esse malandrão aqui. Espertão, né? Caiu só a parte de cima, maluco. O poste ficou, mas a parte de cima caiu. Não lembrava disso, não. Ele pediu para entrar aqui mesmo? Que GPS é esse? Muito louco esse GPS, cara. Deixa esse maluco no hotel. Olha aí. Deixei no hotel. Vai ficar de olho em mim e tudo bem. Missão cumprida mais duzentão. É isso, galera. Cumprimos mais uma missão aqui. Agora temos que andar armado aqui. Já vi isso. Já identifiquei. Ok. Aqui a gente troca da mão para desarmado. E vamos nessa. Vamos seguir aqui na nossa saga. Sem os bugs ou com os bugs. O que é parecer. Agradeço à audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.